Música O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, abriu a sessão plenária desta quarta-feira anunciando as matérias que tiveram dispensa de tramitação aprovada pelo Colegiado de Líderes. Os projetos de lei devem passar somente pela CCJ e voltar para discussão e votação em plenário. Dos assuntos discutidos na Casa hoje, destaque para o fim da greve dos professores da Rede Estadual. Isso tudo é fruto da capacidade de diálogo do Governo do Estado e da capacidade de luta em defesa da categoria do SINTRN. Nós temos que destacar aqui o papel exercido pelo sindicato e pela categoria e o papel exercido pelo Governo do Estado, que primeiro nunca se negou a negociar com a categoria. Durante praticamente, eu acredito, duas semanas de greve que a categoria exerceu o seu legítimo direito, o Governo abriu uma mesa de negociação, sentou, eu estive presente, inclusive em algumas dessas assembleias, ajudando no processo de mediação, bem como nas audiências que o Governo do Estado promoveu. Ao final, depois de algumas propostas e contrapropostas, a governadora entrou no processo de negociação, foi oferecida uma proposta à categoria e a categoria, por sua ampla maioria, em assembleia aberta, para todos e todas que quisessem poder, estivessem lá participando e dando sua opinião e votando, a greve foi encerrada e as aulas, portanto, de forma presencial, foram retomadas aqui no Rio Grande do Norte. O deputado Nelter Queiroz trouxe ao plenário uma discussão sobre a entrega das agrovilas em Barra de Santana, distrito de Jucurutu, casas que serão afetadas pela barragem de Oiticica. Segundo o parlamentar, o Governo do Estado está atrasando a conclusão das moradias. A resposta do Governo veio de forma imediata. O deputado Francisco do PT, que é o líder do Governo aqui na casa, estava no plenário e respondeu que As famílias optaram por não ocupar essas casas ainda. Elas preferem aguardar ligações de água e luz de forma definitiva e não da maneira que foi acertado, que ficaria agora lá em Barra de Santana. A segurança pública também foi assunto. O deputado Coronel Azevedo convocou operadores da segurança, da ativa e também da reserva para uma reunião nesta quinta-feira, que vai tratar sobre equiparação salarial. No começo deste governo, em 2019, houve uma grande mobilização acerca da remuneração salarial dos operadores de segurança pública. E a Polícia Militar e o Bombeiro Militar firmaram um compromisso, um acordo com o Governo do Estado e aceitaram uma recomposição parcelada, porque assim dizia a governadora Fátima do PT, que era o máximo que se poderia fazer. Mas, naquela ocasião, o governo Fátima assumiu o compromisso de, olha, só podemos fazer isso. Mas reconhecemos que a discrepância salarial é muito grande no Rio Grande do Norte. Talvez a maior do Brasil. A discrepância, a diferença entre salários, dentre as categorias que compõem o sistema de segurança pública. E o governo se comprometeu e firmou o documento, assinou o compromisso, já que naquela ocasião era o máximo que poderia se conceder de recomposição, de que qualquer discussão acerca de salários no âmbito da segurança pública, para se evitar aumentar essa discrepância entre as categorias, essa diferença salarial, qualquer discussão, a polícia militar e o bombeiro militar seriam chamados. Pois isso, a exemplo de outras promessas do governo do PT, da governadora Fátima Bezerra, não se cumpriu, foi mais uma mentira de Fátima Bezerra e do PT. Então, por esta razão, nós estivemos participando de várias assembleias unificadas de militares estaduais, estivem em Patu, estivem em Pau dos Ferros, em Mossoró, em Açú, enfim, os militares se reuniram em vários polos, em Nova Cruz e Santa Cruz, em vários polos das regiões do nosso Estado. E amanhã, às 9 horas, quero convidar a todos os militares estaduais que puderem se fazer presentes. Amanhã, às 9 horas, você, militar da Ativa, da Reserva, as pensionistas e os familiares, vamos nos reunir às 9 horas no Clube Tiradense para tratar da pauta que vocês, todos nós, deliberamos de maneira livre e democrática nessas reuniões, nessas assembleias unificadas. A pauta é a remuneração salarial dos operadores de segurança pública. Então, convido a todos vocês a comparecerem e estarem lá conosco. O deputado Aliado também vai se fazer presente. Os presidentes e associações de todo o Estado estarão amanhã, aqui em Natal, às 9 horas, no Clube Tiradense. E vamos todos juntos deliberar o que nós queremos.